A Rádio Jovem Pan de São Paulo está levando estas emoções para a Rádio Renascença de Portugal A equipe comandada por Ribeiro Cristóvão para a Rádio Difusão Portuguesa Rádio Nacional Antena 1 A equipe comandada por Costa Martins, Portugal torcendo por Carlos Lopes e também por Rosa Mota E os brasileiros querendo a vitória dos seus atletas Um momento de grande emoção para o atletismo mundial O primeiro trecho em subida é o do Viaduto Dona Paulina, cerca de 200 metros aqui em São Paulo Depois da Avenida São João até a Avenida Rio Branco, passando pelo Largo do Paissandu Outros 300 metros em aclive Todo o trecho da Avenida Rio Branco é plano Na Lameda Eduardo Prado, uma outra subida de aproximadamente 650 metros Espera pelos atletas que participam desta corrida internacional de São Silvestre aqui em São Paulo Está se aproximando o Carlos Lopes, que olha para trás, tenta saber onde está José João da Silva Sente sem dúvida alguma que ele faz uma corrida brilhante Ele vai caminhando, vai batendo a chapatilha no asfalto E sem dúvida alguma, ele vai caminhando Olha para trás, olha para o carro cronômetro 30 minutos de competição Carlos Lopes já está se aproximando Ele vai sendo escoltado por policiais militares Por viaturas de rádio Carlos Lopes é o líder da competição Sem dúvida alguma, vai fazendo uma corrida maravilhosa Agora é saudado pela colônia portuguesa Bandeiras de Portugal são acenadas A colônia vem às ruas O forte povo português A forte colônia portuguesa Saúde ao número 3, Carlos Lopes Que veio com a família inteira passar este final do ano no Brasil Carlos Lopes é o grande líder da competição até agora José João da Silva está atrás dele Campeão da Maratona de Los Angeles Campeão da Maratona Campeão das Olimpíadas Campeão Olímpico Ele acostumava a conquistar medalhas importantes A absorver para Portugal títulos maravilhosos Está agora muitos e muitos metros à frente de José João da Silva Estamos a poucos metros da Avenida Paulista Avenida Paulista que apontará a chegada do grande campeão Carlos Lopes não deve mais perder a competição Ele corre firme Aumenta o ritmo Sem dúvida alguma Ele olha para o povo Dá um leve sorriso Coloca os dois braços à frente Ele vê o suor correndo Escorrendo pelo rosto E recebe aplausos Essa é a grande consagração Agora ao lado de Carlos Lopes Batedores da Polícia Militar Vão escoltando aquele que pode se consagrar mais uma vez Fechando o ano Iniciando um outro ano Com uma vitória maravilhosa Passamos pela Juana Sintra Estamos na Avenida Paulista Atenção ouvintes da Jovem Pan Atenção ouvintes de Portugal Estamos nos aproximando do MASP Museu de Arte de São Paulo E agora atenção ouvintes da Jovem Pan Passamos pela Rua Augusta Estamos na Avenida Paulista Acompanhando de perto este que vai ganhar A 60ª Corrida Internacional de São Silvestre O português Carlos Lopes Para a alegria do povo português Que acompanha essa transmissão da Jovem Pan aqui de São Paulo Uma corrida maravilhosa de Carlos Lopes A mostragem de um atletismo quase que perfeito Ele subiu com maestria a Rua da Consolação Soube descer com sabedoria a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio E agora encontra uma reta maravilhosa à sua frente Ele vai aumentando o ritmo Começa a jogar contra o relógio Quer deixar uma marca inesquecível Para que todos aqueles do futuro Que viverem na São Silvestre um exemplo de competição Saibam que o seu tempo foi excepcional Valeu o esforço desse francês no Carlos Lopes português Vai ganhando esta competição aqui em São Paulo 23 horas e 35 minutos Estamos a poucos minutos de um novo ano O português Carlos Lopes Olha firme, olhos abertos Ele apenas olha a chegada Ele está se aproximando da luz que ilumina a faixa de chegada Ele só olha para frente Olha o semblante Ele sabe que o desgaste é grande A expressão é de dor até Ele vai batendo a perna no asfalto Chega a emocionar aqueles que estão ao lado dele Ele estica o corpo Dá passadas largas, passadas longas Carlos Lopes é sem dúvida alguma Um grande campeão Ele sente-se sozinho na Avenida Enxergado por postas de fogo Que saúdam a sua chegada É verdade E o público aqui na Avenida Paulista Aplaudindo E aplaudindo muito Carlos Lopes O português que passa agora Chegando o português Carlos Lopes Sendo muito aplaudido pelo público brasileiro É como o segundo Sempre disse o primeiro e o segundo Com todo respeito ao Lopes Que é um campeão Eu diria que o desempenho foi total Eu tive a tranquilidade para fazer isso Eu só diria a palavra final Nesse tipo de prova Eu diria que é a condição física Que supera tudo Não a experiência Mas sim a qualidade difícil do atleta Que supera a dificuldade Que são as provas mais difíceis do mundo E ele como especialista em cruz das nações Que já foi pica pela da nações Eu acho que ele mostra mais Condição física Nesse tipo de prova Eu posso estar no fim do mundo Mas eu adoro o Brasil Meu abraço a todo Portugal Aqui está Rosa Mota A campeã Fé menina Rosa Rádio Renascença de Lisboa Rádio Difusão Portuguesa Os amigos do Brasil Da Rádio Jovem Pan Tetra campeã Já está cansada de tantas vitórias O que você tem para dizer? Porque sei que dou uma grande alegria Aos portugueses É essa a única razão Que me leva a vir cá É correr para os portugueses Que foram sempre muito simpáticos comigo Desde já quero agradecer também Ao senhor embaixador Que antes da partida Que fornou para o hotel A desejar-me boa sorte A minha é o Carlos Lopes E agradecer também à Gazeta Por ter-me convidado a mim E ao meu treinador O que é que você diria Ao povo português E ao povo brasileiro Que neste instante Neste início de ano Quero ouvir da campeã Da São Silvestre Internacional Lá pelas mulheres Alguma mensagem? A única coisa que eu posso Desejar a toda a gente É que tenham um ano 85 Tão feliz E tão bom Como foi o meu 84 Rosa Mota Rosa Mota A grande campeã Desta 60ª corrida internacional De São Silvestre Uma dobradinha portuguesa Carlos Lopes e Rosa Mota Desta 60ª corrida internacional Obrigado.